Mas o que você sentiu, Felipe? Primeiro, da galera dos Thundercats lá, porque você não era, né? Você tá sendo incorporado aos Thundercats agora, não é isso? Eu conheci os caras, velho, eu conheci os caras há um mês, sabe? E quem vê já fala que os caras são amigos raros, né? Que é uma galera muito gente boa, família, mais ou menos, pensa o que a gente pensa, sabe? Aquilo quando a ideia bate, né? E eu conheci o Marcão, o Marcão foi o primeiro que eu conheci, e a gente se identificou, porque ele tinha essa ideia de trazer pessoas para o Marcão, de orientar a galera que tá começando, né? E a gente começou a conversar sobre isso e ele foi uma amizade ali e a galera realmente é sensacional, o que tava se preocupando. Mas você participou dessa influência deles aí de fazer o pernoite ou não? Como é que foi? Nesse pernoite, sim. Nesse pernoite, sim. A gente começou na preparação, era um feriado. Então, desde a programação, né? Era um feriado. Era um tempo bom, o mar bom, né? Então, a gente tinha condições, tinha tempo pra passar no mar. A ideia era ficar todos os dias no mar, três dias no mar. A gente só tinha medo da volta pra São Paulo, porque era feriado, né? Então, tinha essa condicional aí. Mas aí começou o preparativo, a gente comprando as coisas, incentivando a galera. Tinha um outro que eu te falei, o Ale e o Flávio, mas o Renato e o Marcão estavam focados na ideia também, né? E aí, nesse ponto, a gente foi influenciando os outros. E como é que foi? Enquanto você fala aí, eu vou botar umas imagens, umas fotos que vocês mandaram. Como é que foi? Eu vou avisar a galera toda aí que eu não tenho acesso ao chat de guitarra ou se alguém tiver falando alguma coisa, que aqui eu não consigo ver nada, tá? Ah, sim. Felipe leva um estoque de fandangos pra pernoitar, falou aqui. Foi. De fome, a gente vai morrer com os dias. Eu levei fandangos, os caras fazendo risoto de camarão, sei lá. Mas e aí? As imagens aí, aí eu amanheci no Vindaiá, né? Essa daí já é o fim da festa. Tá atrasado, Felipe. Acabou no restaurante. O que você comentar aí vai estar atrasado, pras pessoas que estão vendo, não vai adiantar muito. Ah, entendi. O que você vai estar vendo é atrasado. Mas o... E aí como é que foi a programação? Porque depois do pernoite vocês foram pra mais um rolê, né? Foi, né? Então a gente passou o pernoite, então foi bem legal. Choveu na hora, né? E vou mandar um outro abraço aqui, cara. O Juninho do Bote lá do Vindaiá, o cara levou pão pra gente na chuva, cara, de noite. Nas oito horas, o cara levou pãozinho pra o povo tomar café da manhã no outro dia, né? Foi, muito louco, cara. Então o Vindaiá e essas mochas para mim. A galera... E aí tá o Danilão também, o rei da arrevoada lá. O rei da arrevoada. É o rei da arrevoada. É o rei da arrevoada também. Cara, a gente foi, passamos um dia muito agradável, são amigos aí, legal. Aí o povo passou a noite, acho que foi em 5 marcos, a gente passou a noite. Com o mel, todo mundo dormiu tranquilo, você dormindo com mais barcos gera uma segurança maior, e você tendo pessoas experientes que estavam junto, você também não fica com a resposta toda nas suas costas. Sabe, Paulo? Que eu, quando tô dormindo no barco sozinho, eu nunca durmo 100%, né, cara? É leves cochilos, né? Sim. E você tendo outras pessoas junto, você fica até mais tranquilo. Se acontecer alguma coisa, alguém vai ver, né? E passamos a noite muito tranquilo, acordamos de manhã, tomamos um cafezinho, e começou a pressão. Vamos para as ilhas, vamos para as ilhas, vamos para as ilhas. E fomos para as ilhas, né? Nisso, um amigo meu, que já era um arujo, né, pertinho, não quis tomar dramina esse dia, foi passando mal. Aí já estava atrasado do nosso lado. E aí descobrimos os restaurantes, eu nem conheci os restaurantes nas ilhas, e ele tem uma rede lá, que era um lugar muito bacana, de que a galera conhecia quando for lá. E ficou descansando lá, e a gente curtindo, cara. O dia todo mundo churrasco lá, foi muito bom, cara. Só para o pessoal saber, as imagens que vocês estão vendo enquanto o Felipe fala são desse pernoite, né? Então, o pessoal fazendo comida, levar os fogareiros, que nem a gente faz no nosso barco também e tal. Como é que foi essa confusão aí da galera fazendo os pernoites lá? Cara, eu fui lá, abri meu Fandangos, abri um Fandangos, uma troca, aí quando eu olho para o barco do outro lado, os caras fazem essa culinária toda aí, que era incrível. Eu falei, porra, vocês estão no marco, inclusive, você entrou no rateio com o Fandangos e saiu com o estrogonofe de camarão, é isso? Pô, esse cara foi uma bela troca, viu? Foi uma bela troca. Gostei da troca. Boa. Mas, ó, eu soube que teve confusão também, né? Teve probleminhas ali, deu um trabozinho na volta, como é que foi? Foi, então nós passamos com toda viagem, a galera que está começando, vai fazer pernui, tudo, é, tem que entender que os problemas podem acontecer, né? Você tem que ter, ser meio safo ali para resolver o que acontecer na hora, né? Então, o legal de você andar em grupo é isso, que é um anjo do outro. Então, a gente tinha, estávamos nas ilhas umas três e meia, o tempo já estava começando a fechar um pouquinho, tinha uma galera que ia trabalhar na segunda e tinha que voltar, né? Nossa ideia, na verdade, era dormir nas ilhas, mas o tempo estava virando, então tinha um pessoal que tinha que voltar, um amigo passando, eu falei, não, vamos voltar. Na volta, uma das reabetas do Maracão não desceu, cara, não desceu. Então, foi uma galera na frente, e a gente veio combuhando a essas imagens da vida, e eu dei aquele macetezinho para ele, vai tentando mexer com o trinho, acelerando, os manetes vão ver se desce, às vezes desce a rabeta, era só a rabeta de moreste que estava levantada, e, meu, a gente andou, sei lá, uma meia hora, a cinco nós, a previsão de chegada ia ser beirando às sete, oito da noite, nas Nacionais, quando penso que não, eu escuto no rádio um grito, né, que a gente faz na frequência, escuto um grito lá, olha para o lado, o barco dele voando, decolando, eu falei, nossa, deu certo, voltamos das ilhas há 30 anos, e aí a gente aproveitou, mas teve mais problema também, né, como não falta, o Ale, naquele dia, como eu falei, ele não estava previsto dormir, ele foi de jet, ele mandou o madeiro levar o barco para ele, e tinha 120 litros de gasolina, ele foi aí, vai vendo isso aí, vai vendo isso aí, vai vendo isso aí, olha, seu barco é 60 litros, uma hora para ir, uma hora para voltar, vai dar, em cima, a gente está em seis barcos, a gente está em seis barcos, vamos perder o passeio, né, vamos perder o passeio, vamos embora, e na volta, eles voltaram na frente, voltou o Flavinho, o Ale e o Renato, e em frente ao Porto do Sol, acabou a gasolina, lá dentro, eu falei que chegava, chegou perto, cerrou por alguns metrinhos só, mas aí o Flavinho fez o reboque, tem a imagem do reboque, não sei se conseguiu, passou aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, não tinha a linha lá, mas, o momento do reboque foi aqui assim, deixa eu voltar, é a próxima imagem que vai aparecer aí, aí, esse que está na tela agora, para você vai chegar atrasado, Felipe, mas o pessoal está vendo, é o momento do reboque final, na verdade, era quase um reboque previsto já, porque você já sabia, já era previsto, você já sabia que alguma hora, eu sabia que ele ia parar, vocês só não falaram para ele, vocês só deixaram ele na ilusão de que ia dar, mas vocês sabiam que não ia chegar, mas para não perder o amigo, você fala, não, vamos que dá, vamos que dá, para a galera que vai navegar, para fazer esse trajeto, mas você tem que ter pelo menos 30% de combustível de fogo, pelo menos isso, você tem uma tranquilidade, e não era o caso, mas é uma área conhecida, a gente estava com bastante barco, e acabou dando tudo certo, na verdade, tem aquele bom e velho, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, exato, você acabou de assistir, mais um corte do Papo de Pouca, se você gostou, e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos, que ele passou na sexta-feira passada, aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho, para ativar as notificações de novos vídeos.